Não bambeia, não bambeia, no fio da navalha, clareia, clareia, quem me protege não falha. É isso, é isso, é isso! Vamos assim! Que beleza, que beleza! Que beleza, grande vinho! Laroyê, salve o dono da rua, remojo o bar, bombou, gira, lupa e ar. Laroyê, sentinela sobre a rua, remojo o bar, e teguiba, majeté. Fala a voz da liberdade, verde encanto, cada canto que palmares entoou. O rote, tudo encruzilhada, bem na porta, bem na estrada, o senhor dos caminhos das entradas. Calunga, ei, ô ducho! Calunga, ei, ô ducho! Tenda de senhor, venda de senhor, oxe, já é bom, oferenda. Tenda de senhor, venda de senhor, oxe, já é bom, que sei. E beleza! Seu moço, seu Zé, mulandos, marias, malandros, padilhas. Não bambeia, não bambeia, no fio da navalha. Clareia, clareia, quem me protege não falha, não falha. Já me apaga a mar, agiga no pé, riscando o terreiro ao som do aposté. O tu, pavio de ladainha, acertam. Aprendiz da travessia, que abre as portas pra recriação. O tronco e a raiz, a tranca e a chave, transformação. Só a grande rio, expulsa a tristeza, só a gente entende nossa ligação. Fiz de retalhos, caminho de vida, eixo de frente, caixinhas no coração. Repete aí, repete aí! Só a grande rio, expulsa a tristeza, só a gente entende nossa ligação. Vai subir! Fiz de retalhos, caminho de vida, eixo de frente, caixinhas no coração. E em cima! Lá no iê, salve no topo da rua, remojo, pá, bombos, vida no vaiá. Lá no iê, senti-me, ela só lhe é boa, remojo, pá, ele me vaiá. Meus presidentes de um! Fala a voz da liberdade, eixo em campo, cada campo que palmares, eixo em fogo. De tudo encruzilhada, é na porta, é na estrada, o senhor nos caminhos das entradas. Calungarei, o do show, calungarei, o do show. Tenda de senhor, merda de senha, hoje já é bom, oferenda. Tenda de senha, merda de senha, hoje já é bom, de senha. Isso! Seu moço, seu zé, pulando os malias, malandros, padrinhas. Não bambeia, não bambeia, no frio da malabalha, esclareia. Alô, papai! Ronda bateria! Quem me protege, não falha, não falha. Sabia o Panamá, agiga no pé, riscando o guerreiro ao som da roxé. Meu diretor, se quer em mão! Mundo de avião de anainha, de calar. Alô, mergulhinha! Aprendiz na travessia, que abre as portas pra reencriação. O troco e a rir, a fraque e a chave, transformação. Só grande vinho! Só grande vinho, expulsa a tristeza, só a gente verde. Nossa ligação, viz de retalhos, caminho de vida. Recho de frente, cachinhas no coração. Repete aí! Vai, 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 vai! Exculpa a tristeza, só a gente verde. Nossa ligação, viz de retalhos, caminho de vida. Recho de frente, cachinhas no coração. Repete aí! Repete aí! Só grande vinho, expulsa a tristeza, só a gente verde. Nossa ligação, viz de retalhos, caminho de vida. Recho de frente, cachinhas no coração. É isso que beleza! É isso que beleza!